Terminou o meio-dia desta última quarta-feira de cinzas a Operação Carnaval 2017 realizada pela Polícia Rodoviária, que esteve presente nas rodovias de todo o nosso estado. Eu estou aqui com o primeiro Tenente Camargo, que tem mais informações. Tenente, qual é o balanço da Polícia Rodoviária da Operação Carnaval deste ano? Durante toda a operação, 100% do efetivo do policiamento rodoviário foi empenhado e conseguimos alcançar o objetivo da diminuição dos acidentes. Nós tivemos 29% na redução do número de acidentes sem vítimas, 12% no número de acidentes com vítimas e 19% de redução no total de acidentes. No entanto, teve uma redução nos acidentes com vítimas, mas os que aconteceram foram muito graves, né Tenente? Nós tivemos quatro vítimas fatais nas rodovias de Araraquara e região durante esse período. Embora conseguimos a diminuição do total de acidentes, esses acidentes foram mais lesivos. Bastante violentos. A maioria deles aí, talvez por falta de cautela, né? Muita chuva, né? Foi um período chuvoso, o que facilita o acontecimento de acidentes, bem como em alguns casos aí, imprudência de condutores. E Tenente, em relação às fiscalizações aí, alcoolemia, cinto de segurança, ultrapassagem em locais proibidos, quais são os números? Nós tivemos um grande aumento na fiscalização em relação ao ano passado, sendo 56% de aumento no número de veículos fiscalizados, 115% de aumento nos autos de infração, 120% nos autos de infração em motocicletas, 71% aumento de imagens de radar, a gente verifica aí a imprudência de muitos condutores relativo ao excesso de velocidade, 148% de aumento no uso de cinto de segurança, também é algo que traz... Muitas mortes são causadas devido à falta do uso do cinto de segurança. 36% de aumento nas ultrapassagens em locais proibidos. E o que chama muita atenção também foi um aumento de 185% no número de autos de infração por embriaguez. Ou seja, apesar de todos os alertas, o pessoal exagerou, tendo em vista aí o número, o aumento, né, no número de multas aplicadas aí, de motoristas que foram aí pegos, desrespeitando as leis de trânsito. É isso mesmo. Nesses dias aí de operação, cerca de 110 mil veículos passaram pelas rodovias de Araraquara e região, e nós verificamos um grande aumento aí de imprudência em relação aos condutores. Ok. Muito obrigado pelas informações, tenente. E pra gente encerrar, então, o balanço geral, como que é visto aí, o que vocês... Qual que é o balanço final que vocês têm da operação? É um positivo ou o motorista exagerou, precisa melhorar? Foi alcançado o objetivo do policiamento rodoviário, que foi a diminuição na quantidade total de acidentes, porém, infelizmente, ocorreu o aumento do número de mortes. Está aí as palavras do primeiro tenente Camargo em relação à Operação Carnaval 2017. Como ele disse, houve uma redução no número de acidentes, inclusive com vítimas, mas infelizmente, dos poucos que tiveram, quatro deles foram fatais. E o tenente também ressaltou aí o aumento no número de ocorrências relacionadas à falta de cinto de segurança, alcoolemia e também ultrapassagem em local proibido. Então, pessoal, pra variar aí, Carnaval costuma exagerar, mas graças ao policiamento aí, muitos acidentes foram evitados e, como o tenente disse, houve uma redução aí no número total de vítimas que costuma ter nas rodovias nesta época do ano. Então, parabéns aí pela polícia rodoviária, que esteve com 100% do seu efetivo nas estradas do Estado de São Paulo. Voltamos aos estúdios.